E hoje nós viemos até aqui o Rancho Chicon em Teixeira de Freitas, onde a gente vai falar sobre um assunto muito importante no tratamento dos animais, a homeopatia veterinária. Vem comigo! E para falar sobre esse tema tão interessante, que é a homeopatia veterinária, eu estou com o Marcelo Sattler, que vai falar com a gente sobre esse tema. Então, para começar, Marcelo, vamos falar primeiro o que é a homeopatia, né? E qual é a diferença principal da homeopatia veterinária para a homeopatia utilizada por nós, seres humanos? Olá! É uma honra estar aqui com vocês, falando realmente desse tema, desse assunto maravilhoso, que é a homeopatia. A homeopatia, na verdade, Débora, ela não distingue animal e humana. Na verdade, é a mesma homeopatia, o que é usada em humanos, também usada em animais. O que difere é a potencialização dessa homeopatia, enquanto as CHs, elas são diluídas. No nosso caso, a gente trabalha com um grande percentual de CH12, que o que difere para uma química, para um tradicional, é que eles trabalham em dosagem, geralmente, super alta. E a nossa, nós não trabalhamos com molécula e nem partícula. A gente trabalha com energia. Então, a gente consegue tratar o animal, o ser vivo, com a energia. O que causa é o que cura. Então, é dentro dessa linha de raciocínio. Você falou aí, na medida utilizada na homeopatia, que é o CH. O que é isso? CH é a quantidade de centesimais Hahnemannianos. É um tipo, para vocês terem uma ideia, é um milésimo, é um centésimo de batida relacionada a um CH. Por exemplo, o CH12, ela é fraccionada, ela é diluída, dinamizada, como queira, em 12 mil vezes. Em 120 vezes, para se conseguir a cada um centésimo Hahnemanniano, que é o CH. Então, o nosso, geralmente, a gente trabalha com 12 CHs. É o mais comum da nossa homeopatia. Não, a homeopatia é do ser humano. Do ser humano, do ser vivo. Vamos falar do ser vivo. Então, agora me diga uma coisa. Dentro da homeopatia veterinária, qual é o momento em que o tutor do animal, em que o dono do animal, ele deve procurar a homeopatia? Enfim, o mal de nós brasileiros, o mal de nós seres humanos, é deixar para a última hora. É deixar para procurar só quando a gente sente a necessidade de alguma enfermidade ou coisa do tipo. A homeopatia, ela é recomendada para animais, vamos falar dos animais do bovino, da bovinocultura, a partir do segundo dia de vida. Porque o primeiro dia, gente, o mais importante sempre vai ser o leite materno, que é o colostro falado. Depois, daí pra frente, a homeopatia, ela serve de preventivo. Um ditado que vem da época dos nossos avós, bisavós, tataravós. É melhor prevenir do que remediar. Então, se eu tenho um órgão, um organismo, um ser vivo, que já vem se precavendo, possivelmente ele vai chegar a algum tipo de doença. Então, Marcelo, esse é um assunto que, quanto mais você vai falando, mais a cabecinha aqui vai pensando. E fala pra gente, a homeopatia, ela é uma técnica recente ou ela é considerada uma técnica, vamos dizer assim, secular? Então, a homeopatia, ela é, essa ciência apaixonante, ela já é desde 1796. Através de um médico, um médico da época, que não aceitava, não conseguia entender os efeitos causados contra da química tradicional. E o doutor Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, um alemão, ele já traz essa ciência desde 1796. E, acreditem que em 1796 já existe relato que ele já usou a homeopatia em alguns de seus cavalos da época, da tropa, que se locomovia para as outras cidades, para levar e difundir a homeopatia. Então, já é uma ciência de duzentos e tantos anos. Mas dentro da medicina veterinária, pelo menos no Brasil, o reconhecimento, ele é bem recente? É, na verdade, já se tem notícias que no Brasil, ela já está próxima de seus 50 anos já. É, considerando a descoberta da homeopatia para a aplicação no Brasil, realmente ela é bem recente, principalmente dentro da medicina veterinária. Exatamente. Mas já se vão quase 50 anos. Muito bem. Agora fala para mim, Marcelo, quais são... Você falou no começo da nossa entrevista que a homeopatia, ela trata a energia, ela busca o equilíbrio pela energia. Quais são as principais doenças ou transtornos que a homeopatia, ela trata? Então, a homeopatia hoje, eu represento um laboratório que abrange hoje praticamente tudo dentro das necessidades dos animais. Com exceção de, que a gente é muito perguntado, e sobre vacina. Vacina está fora da nossa linha de tratamento, de prevenção. A empresa que eu represento hoje, ela trabalha com anti-estresse. Aí a pessoa se pergunta, mas um animal tem estresse? O que mais sofre estresse é um animal. O estresse de forma geral, climático, por espaço, uma série de fatores. A homeopatia hoje, ela trata doenças, ela previne alguns tipos de doença. Ela, hoje, a gente trabalha uma linha de modificadores orgânicos. Então, assim, é bem ampla a homeopatia do que a gente entrega. Mas um animal e a homeopatia, ela entrega o equilíbrio de forma a respeitar um todo e a se manter um todo. Do comportamental, da doença em si, da enfermidade de forma geral. Falando sobre a questão do confinamento, né? Você falou aí que os animais embaiados, eles ficam mais estressados e tal. O que acontece quando você confina há muito tempo um animal de grande porte? Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão. Então, Débora, nós temos uma experiência muito grande, nesses anos, com animais bovinos confinados, para abate. Hoje, animais inteiros, eles têm um problema seríssimo, que é do libido, que é a sodomia, o desejo, né? A montação em espaços menores. Nós temos hoje uma linha de medicamentos, de tratamentos, que a gente vai lá e consegue extirpar esses animais. Consegue tranquilizar esses animais de uma forma muito rápida e muito eficiente. E aí, quando se fala no mito, no tabu de homeopatia lenta, hoje nós temos trabalhos aí que com dois, três dias, você já consegue visualizar o comportamento desses animais. Isso, principalmente, acontece muito com o gado bovino. É, onde se tem uma concentração maior de rebanho juntos, geralmente é confinamento de bovinos, né? E a gente consegue entregar isso de forma natural. Volto a dizer que se o produtor precisar vender esses animais de uma hora para outra, por um aperto, alguma coisa que seja, falta de espaço, esses animais não têm a tal carência, o tal resíduo na carne, no organismo. Então, isso é muito importante para o produtor. Então, também é seguro para nós que vamos consumir uma carne bovina, um animal que foi abatido, mas que foi tratado com homeopatia? Muito mais seguro, né? Saber que esses animais não precisou passar nos últimos dias, que inclusive o Ministério da Agricultura nem permite animais passarem por intervenção química e ir para o abate em seguida. Você tem um período de carência que chega até 93 dias, se não me falha a memória. E nós conseguimos entrar com medicação hoje e se amanhã for preciso interrompê-la, não existe descarte nem resíduo na carne. Então, tem desmame também? Não existe. A gente aqui hoje está num rancho que é especializado no cavalo quarto de milha. Exatamente. Quais são as enfermidades, as doenças, os desequilíbrios, vamos dizer assim, mais comuns nessa raça? Então, Débora, da raça, particularmente, eu não sei dizer. Eu sei dizer da propriedade, porque nós trabalhamos de uma forma diferente do que o mercado entrega. A gente trabalha com acompanhamento, né? Nós não somos uma empresa de venda de medicamentos e vira as costas. Eu fui convidado a trabalhar nesse rancho, através do proprietário, Zé Renato Chicon, que aqui estava tendo um problema muito sério com carrapatos na época. E esses carrapatos desenvolvendo uma doença chamada babesiose. E eu cheguei para o Zé Renato e disse, eu preciso que haja o comprometimento da pessoa que vai estar tratando dos animais. O Zé Renato me garantiu e eu garanti para o Zé Renato que a gente solucionaria o problema. Então, assim, hoje é um rancho que já tem dois anos e um mês de tratamento. A homeopatia, ela não erradicou, ela não vai erradicar nada, não existe isso em homeopatia. Mas a gente, volto a dizer, a gente trabalha com equilíbrio. A gente trabalha com o controle. E dentro desse rancho, a gente já conseguiu controlar muito bem esse problema que seria o maior na época. Mas a gente, além disso, a gente entrega uma medicação que ele faz uma parte de digestibilidade dos animais melhor. Ele faz uma prevenção de cólica, que é muito comum em equino. A gente entrega um anti-estresse, porque são animais embaiados. E os animais embaiados, por eles terem o espaço reduzido, eles trabalham, eles têm esse grau de estresse muito alto. E falando em estresse, quais são os principais sinais que um tutor, um proprietário, ele deve ficar atento? Para dizer, olha, meu animal, meu cavalo, o meu cachorro, ele está muito estressado. Quais seriam os sinais principais? Tudo aquilo que foge da rotina do animal, vamos falar de linha pet, por exemplo. Um animal que começou a morder chinelo, começou a morder sofá, ele começou a correr, latir por qualquer coisa, ficar assustada. Isso são sintomas claros de estresse. Em animais de grande porte, é inquietude. Nesse próprio rancho, a gente tinha um animal que o grau de estresse dele era muito alto, que ele estava comendo a própria fezes. Ele ia lá, defecava, daí a pouco ele vinha e comia, isso foi sanado. Animais de competição, sobe e desce de caminhão, fica no meio de muita gente, ele tem uma pré-disponibilidade de se irritar mais fácil com isso. Então, vai ficar visível a esses sintomas. Então, Marcelo, você falou aí uma informação importante. Modificador orgânico, o que é isso? Então, o próprio nome já diz, é modificar o organismo. O laboratório que eu represento, ele desenvolveu há uns 6, 7 anos, um medicamento para esses animais, animais que precisam de um fortalecimento muscular, que precisam estar disponíveis, dispostos para as competições e coisas do tipo. Esse medicamento, ele faz essa transformação diária. Em vez da gente chegar e fazer uma dose injetável, a homeopatia, ela descarta qualquer tipo de dor. A gente faz esse trabalho, como foi feito lá, mostrado, ou vai ser mostrado ainda, de forma, nos coxos, diariamente, para esses animais. Ali você colocou a mistura da medicação na ração. É só na ração que ela é aplicada? Não, Débora. A homeopatia, ela só usa um veículo condutor para chegar até o organismo do animal. Mas isso indifere. Nós temos algumas situações que é feita na própria água dos animais. Olha que interessante. Na água, no sal mineral, no proteinado, na ração, isso não difere. A gente só precisa para o resultado, para a satisfação e para o resultado, dentro daquilo que a gente propõe, que o animal ingira esse medicamento. E todo medicamento, ele é feito à base de sacarose, de açúcar? Então, o nosso laboratório, ele trabalha com hoje 90% dos medicamentos à base de sacarose. Porque a sacarose, ela tem alguns fatores que são muito importantes. Como, por exemplo, é palatável. Ele é em contato com qualquer mucosa, principalmente a lingual e a mucosa da boca. Hoje, já tem estudo dizendo que até duas horas, esse medicamento já está no organismo, já está na corrente sanguínea dos animais. Então, o fato dele ser adocicado, que a sacarose é o açúcar que é mais facilmente digerido pelos animais, ao contrário do que nós humanos, a gente usa a glicose, né? Exatamente. O nosso açúcar, ele é um pouco diferente. Estudei, viu? Para essa matéria, estudei. Legal, parabéns. E isso torna mais fácil a ingestão pelo animal. Até porque seria, um cachorro é fácil a gente pegar uma seringa e abrir a boca do cachorro e tentar fazer a administração do medicamento. Mas para um cavalo é mais difícil. É, exatamente. Para um cavalo é mais difícil. Então, quando você tem ali algo que é palatável, que é gostoso e que vai fazer um efeito medicamentoso de forma agradável para os animais. Agora, já que a gente está falando sobre efeitos do medicamento, a homeopatia, ela tem contraindicações, riscos ou algum tipo de efeito rebote? Então, eu costumo dizer, dentro da minha ignorância, que o único efeito colateral que existe para os animais é o fato deles não comerem. E não comendo, eles não ingerindo, eles não vão ter o efeito esperado. Mas a homeopatia, ela trabalha zero descarte, zero resíduo e zero contraindicação. Então, não existe essa possibilidade de contraindicação. O que pode é acelerar o tipo de enfermidade, exonerando e a pessoa, às vezes, não estando preparada, entende que o medicamento acabou evoluindo uma doença. Mas não, nós estamos exonerando, nós estamos expulsando, agindo de cima para baixo, de dentro para fora. Então, só para o pessoal que está em casa entender melhor, se você estiver fazendo o tratamento, seja do seu pet, gato, cachorro, ou dos seus animais de grande porte, um cavalo, um boi, por exemplo, uma vaca, não é que o animal esteja piorando com a aplicação da homeopatia. Não é isso? Exatamente. Ela está melhorando. Eu vou, posso simplificar aqui? Fica à vontade. Quem entende aí de gado bovino, vai entender em vacas em lactação. Que é quando a vaca está amamentando. É quando a vaca está no processo de tirada de leite. Ou amamentando, se ela for específica para só amamentar o bezerro. Vacas de corte. Mas quando a gente se trata de vacas em lactação, vacas de leite, um problema muito comum se chama mastite, que é a inflamação no uber e nos tetos. A homeopatia, olha que coisa fantástica. A partir da primeira ingestão, questão de horas, ela já começa a exonerar. Exonerar é botar para fora. Exonerar é jogar para fora. Aí muitos dos produtores, dos vaqueiros, dos gerentes, não estando acostumados com isso, porque eles estão acostumados que a doença se incube dentro do uber e do animal. Ou seja, você começa a dar o medicamento, a doença some. Some. O sintoma desaparece. Exatamente. Mas ela ficou ali dentro, enrustida, embutida de algum lugar. E no nosso caso, a homeopatia, não. A gente joga para fora aquela doença que está dentro do uber e do animal. Entra aquela frase que a homeopatia, ela cura a doença com a própria doença, é isso? É, a linha de raciocínio é essa. É, a homeopatia nada mais, nada menos do que é similio similium curantum. O que seria similio similium curantum? Semelhante cura semelhança. Então, aquilo que lhe causa é aquilo que lhe defende. O próprio carrapato. É um processo interessantíssimo. Que o medicamento é feito do próprio carrapato. Interessante. É algo para se estudar mais, porque é longa a conversa. Não, mas o papo está bem interessante. Agora, eu quero saber de você o seguinte, Marcelo. O que fazer, né, quando o medicamento homeopático, ele não dá o efeito desejado, ou pelo menos, ele não, aparentemente, ele não traz no tempo que se espera? Então, Débora, essa pergunta é muito complexa, muito relativa. A homeopatia, tem muita gente, tem muito produtor, que deixa para optar pela homeopatia no último caso. E eu entendo que deveria ser o oposto. A homeopatia deveria ser em primeiro caso. Eu vou dar um exemplo bem claro. Um animal está passando por algum tipo de problema. Ele já foi em vários veterinários e sempre recomendando as mesmas coisas. Os mesmos laboratórios, só muda o nome do frasco. Mas o princípio ativo é o mesmo. No nosso caso, do uso, você começa a ver um efeito após duas horas do uso do nosso medicamento. Mas como a pessoa procurou outros recursos e deixou a homeopatia por último, aí se caiu naquela lenda, naquela história que a homeopatia é lenta. Mas hoje a homeopatia é o que tende mais rápido em se tratando em medicação. Então, a gente já está chegando ao final desse bate-papo. Vamos enumerar, né, para quem está em casa, as principais vantagens da homeopatia. Nossa, são várias. Primeiro, é que qualquer uma pessoa que está manuseando o medicamento não corre risco de intoxicação. A nossa linha de pet, por exemplo. Você tem o seu pet, você pode dar para ele diariamente um medicamento para controle de verminoses e para controle de pulgas e carrapatos. E esse animal pode estar no colo de qualquer pessoa, de qualquer criança, de qualquer idoso. E qualquer manuseio que tiver aí, contato com qualquer órgão, como olhos, como boca, não vai sofrer nada. Porque não existe química dentro dos nossos medicamentos. Então, no caso de um pet, ele não precisa estar usando aquele colete de pescoço, aquele abajur, para poder... De jeito nenhum. Hoje, nós temos a nossa linha que via água, via ração, via biscoito, via qualquer coisa que for melhor, a partir de duas horas no máximo, já está agindo no animal. Inclusive, com o potencial de vermífugo, que eu desconheço aí hoje no Brasil. Então, uma outra vantagem, a gente poderia dizer que uma das grandes vantagens da homeopatia é que ela é ecologicamente correta. Ela é 100% correta. E isso é muito interessante. Não causar nenhum tipo de adversidade no animal, de não causar nenhuma contraindicação, né? Não elevar a nenhum tipo de problema, de risco de vida. Então, assim, a homeopatia é vida. E até o meio ambiente também agradece, porque não traz danos químicos, vamos dizer assim. É, aqui nessa propriedade, por exemplo, a gente consegue controlar o carrapato nos espaços onde ele vive. Então, a gente consegue controlar no ambiente. Então, é o ambiente que está sendo beneficiado. Então, a gente vai partir agora, Marcelo, para algumas... Eu trouxe aqui uns mitos e verdades sobre a homeopatia. Opa! Né? Bacana! Então, vamos lá. Eu vou lançar a frase e você me diz se é mito ou se é verdade e por quê. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. A homeopatia é um tratamento muito caro. Mentira. Mito. Mito. Por quê? Mito. É porque a homeopatia, ela resolve. Então, eu entendo que aquilo que resolve e te dá resultado é o que tem de mais barato. Caro é o que não te dá resultado. A homeopatia é um tratamento muito lento. Mito. Acabei de falar. Hoje, já se tem estudo dizendo que duas horas após a ingestão, já está na corrente sanguínea fazendo o efeito esperado. A homeopatia é sempre o último recurso no tratamento animal. Mito. Falei mais cedo que deveria ser o primeiro, por ser natural, por trazer o bem a todos, principalmente ao ambiente. A homeopatia só pode ser aplicada em animais de pequeno porte, é o que ela resolve. Mito. Prova disso está aqui. Os animais de grande porte e resolvendo, dois anos de satisfação do cliente. Os animais não respondem aos medicamentos homeopáticos. Mito. E responde de forma mais rápida. A homeopatia veterinária não é tão segura quanto se imagina. Mito. É tanto que essa ciência, a nossa pelo menos, ela é autorizada e liberada pelo Ministério da Agricultura. Então ela passou por vários testes antes de estar aí no mercado. E mais uma, a última para a gente encerrar esse bate-papo. A homeopatia só trata os sintomas. Mentira. Mito. A homeopatia, ela traz o equilíbrio, ela traz a resposta e a prevenção daquilo que está por vir. Ok, Marcelo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Abrolhos Rural, né? Com esse tema tão interessante que é a homeopatia veterinária. Esperamos realmente que os animais, eles continuem respondendo a essa técnica, né? Que é ecologicamente correta, que é bastante segura. E que traz resultado para aquele que investe nessa forma de tratamento, seja para o companheiro de casa ou para animais de competição. De forma geral, a nossa empresa está aí. Ela vem mostrando resultados. Há 14 anos eu represento a marca e estou aqui no sul da Bahia, atendendo e fazendo a diferença no campo. Então, a homeopatia é a ciência mais apaixonante e a que entrega o resultado mais rápido que se tem notícia. Então, gente, daqui a pouco eu volto com mais informações sobre essa técnica maravilhosa. E agora a gente está aqui com o Juan Gonçalves, que é zootecnista aqui do rancho SICOM. Juan, fala para a gente, esse exemplar que está aí com você foi tratado com homeopatia também? Como é que a homeopatia auxilia no seu trabalho? Bom dia a todos. Essa égua já vem há muito tempo aqui no rancho e vem trabalhando com esses produtos da Ágil. E eu, além de ser zootecnista, eu também sou treinador desses animais. Eu treino eles para atividade física, para o esporte vaquejada. E o que eu venho vendo na questão da melhora para as atividades físicas é o quê? Os animais cansam menos, soam menos. E a questão de soar menos é importante por causa que o animal não perde muito seus... Ele não desidrata, né? Isso, ele não vai desidratar rápido. É muito importante isso, porque esporte vaquejado é um esporte que exige muito do animal na questão física. E em questão da homeopatia nos equinos, eu acho muito importante porque ele auxilia melhor na absorção de todos os... Tudo que o animal come, tanto na parte do capim como na parte da ração. Ele ajuda para a digestão ser melhor nos animais que não são ruminantes, como os equinos. Uma digestão boa com uma qualidade melhor é muito importante, que evita uma doença muito... Uma doença não, é uma doença muito ruim como a cólica, que pode levar o animal a óbito. Então a cólica, ela pode levar, se não é mito, né? Que a cólica num cavalo pode levar o cavalo a óbito. Sim, pode levar a óbito. Se você não conseguir detectar rapidamente e vir e chamar um veterinário para tratar, certeza é um óbito, felizmente. Então, na sua visão, a homeopatia só traz benefícios para o animal? Só benefícios. Muitos benefícios nos animais. Tanto animais, até os animais que estão parados, que não estão em atividade, ele é importante pelo fato dessa digestibilidade melhor, né? Ajuda muito em questão a isso. Ok, Rua. Muito obrigada pela sua participação aqui no Abrólios Rural. É um depoimento muito importante, né? De um profissional que está na lida diária com os cavalos aqui, tanto para a competição como só no manejo diário. E agora está aqui comigo o proprietário do Rancho Chicon, Zé Renato Chicon, que vai falar para a gente... Zé, o que foi que te levou a procurar a homeopatia para tratar da sua tropa? Obrigado pela presença, em primeiro lugar, né? Vocês aqui no meu rancho, nosso rancho, né? Que é a casa que está de porta aberta, que se quiser vir fazer um passeio. A homeopatia é o seguinte, eu tinha um problema sério, isso aqui no carrapato. E o carrapato levava uma doença aqui. Eu gastava um remédio direto, gastando remédio com babes e ósse. E aí depois eu conheci o Marcelo e falei, Zé Renato, eu vou fazer um teste com você lá, com o meu produto, com a homeopatia, no caso. E primeiro você não vai pagar nada, vou fazer um desafio com você. E eu aceitei o desafio. Nesse desafio já tem dois anos e um mês que eu estou usando. E graças a Deus o carrapato aqui do meu rancho não existe mais. Acabou o carrapato, acabou a doença babesiose. Então, para mim, foi uma coisa que me salvou aqui no rancho de carrapato. E quais outros efeitos você conseguiu perceber após a aplicação da homeopatia nos seus animais? É, aí ele viu um animal no dia, um animal na baia, comendo as próprias fezes. Daí ele falou, Zé Renato, eu tenho um produto que coloque junto aí, que ele para e fez isso aí, isso é estresse. Aí eu nem acreditei, não é possível o negócio desse não. Aí ele trouxe, colocou, o carro parou mesmo de comer as fezes. Então foi um negócio assim que... muito bom para mim. Então, além do carrapato, você também conseguiu trazer um equilíbrio emocional para os seus animais? Isso aí, isso aí. O carro estava estressado na baia, ficava rodando direto dentro da baia, não ficava inquieto o carro, né? Comecei a dar esse produto, parou. Nunca mais fez. E a sua tropa, ela não é uma tropa de exibição, ela é uma tropa de competição, não é isso? É, a tropa aqui do rancho toda, toda aqui de vaquejada, toda é uma tropa montada, né? Todos os animais que estão aqui, é animal de... que muda quase todos os dias. Que é a... Vaquejada. O quarto de milha, né? O quarto de milha. Você trabalha com o quarto de milha. Tudo, tudo é. Fala um pouquinho para a gente dessa raça. O quarto de milha é um animal de pote físico avançado, um pote melhor, o cavalo gosta de trabalhar com boi, no caso. É um cavalo que de corrida, ele corre aos 400 metros, tem um cavalo de tiro rápido, entendeu? E é um cavalo muito dócil, muito bom de se mexer. E por gostar de boi, né? Então, no caso, é o cavalo que deu certo com a vaquejada. Muito bem. Então, Zé Renato, fala para mim, você recomenda o uso da homeopatia para os seus colegas produtores também? Eu recomendo tanto que quem estiver ouvindo isso aí, que se não quiser passar para o pessoal que ouvir isso aí, pode, eu recomendo, assina embaixo, porque uma coisa que meu rancho acabou o carrapato. E por falar também outra coisa, eu crio uma vaca de leite também, aí eu conversei com o Marcelo, ele me passou um produto para vaca de leite, eu nunca mais tive carrapato lá no lugar do meu. O carrapato sobe na vaca, aí você acha que ela tem carrapato. Não, o carrapato sobe, pica a vaca, ele seca na res mesmo. Você nunca mais deu um banho de carrapato, nunca mais, nunca mais. Tem dois anos e um mês já. Então, tanto para os cavalos como para o seu rebanho bovino, está funcionando muito bem. Está funcionando muito bem, graças a Deus. Ok, Zé Renato, muito obrigada por sua participação aqui no Abrolhos Rural. Esse depoimento realmente é bastante interessante, serve de exemplo para outros produtores também. E o Abrolhos Rural está de portas abertas para você. O meu rancho também está da mesma forma. Se precisar voltar aqui para comer um churrasco e tomar essa vergonha com a gente, o que for preciso, precisar de outra matéria diferente, pode vir aqui porque eu estou de porta aberta também. Ok, então é isso gente. A homeopatia veterinária, ela já é uma realidade no Brasil, como bem nos falou o Marcelo Santler, que é especialista na homeopatia, e está aí ao dispor de qualquer tipo de animal, seja o seu pet, o seu companheiro de casa ou o seu animal de grande porte aí na sua propriedade. Música 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 Música